Fala galerinha do Youtube, pessoal que está acompanhando nossos vídeos Aí pessoal, o que vocês acham que é isso daqui? O que vocês acham? Eu vou falar hoje no canal, ninguém teve força de vontade ou coragem de dizer para vocês Mas o Silnavia vai falar Olha só que invenção A gente está trabalhando com placa autoclave Essa placa é dura, ela não corta com estilete A gente está cortando ela com uma quita, disco de porcena lata E os parafusos, pessoal, eles tem que ficar um milímetro para dentro Que nem está aqui A quebração de bits, a quebração de força de desgaste físico Vou mostrar mais para baixo E como que eu estou conseguindo chegar? Aqui, simples Então eu já quero que vocês deixem um like aí Eu vou explicar como é que se faz Aqui a gente está com uma broca de vidia de 10, 10 milímetros A ponta dela A gente pegou, pediu para soldar uma arruela Uma arruela estrutural Está soldada 2 milímetros para dentro da broca de vidia E nisso, vou colocar aqui na parafusadeira para vocês verem como que é Para ela ficar desse jeito Agora, vamos lá Vai furar aqui para mim Fura aqui para mim Olha lá, pessoal Olha o que aconteceu Está vendo? Vai furar mais Pronto, olha o que aconteceu Fez uma cava, cavou E agora vai pôr o parafuso Deixa eu trocar o bits Está vendo? A gente vai, olha Está furado o pré-furo, tá? Olha Igualmente ficou aqui Vai ficar igual aqui, tá? Então Deixa eu colocar o parafuso Para vocês entenderem melhor Olha Vai precisar devagar, olha Sem fazer esforço Colocar o outro aqui Rapidinho Acabou esse negócio aí de dificuldade Está vendo? Fica controlado A cabeça do parafuso dá o torque Fica ancorado Vou colocar aqui mais embaixo para vocês verem também Então dá o like para nós aí E compartilha o vídeo Somente no canal do Estina Ver Que você está vendo isso Aqui nós volta Ó Está vendo? Zerado Beleza, pessoal? Estil na veia Tchau Se inscreva no canal Se inscreva no canal